E como avaliador de concurso, porque eu já, na cidade que, né, eu sou de uma cidade pequena, do interior, e como avaliador de concurso, Bizerra, o que eu percebi na época foi o quê, assim? Existem trabalhos impecáveis e que não tinha por que eu escolher um e deixar o outro de lado, entendeu? Eu ficava, eu me senti assim, eu me senti, na verdade, muito mal em ter que escolher um trabalho, sendo que, tecnicamente falando, as duas fotografias me mostravam a mesma coisa, sabe? Então, eu nunca quis mandar a minha foto pra se submeter a nada disso, porque eu não acredito que um concurso de 15, 20, 30 mil fotógrafos não vão ter fotos de igual pra igual, com o mesmo nível técnico, com o mesmo nível artístico, com o mesmo nível de, sabe, de poder autoral, que te coloque ali no impasse de pau a pau, e que, assim, o concurso, ele precisa te dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado, e que, às vezes, a sua fotografia, ela é uma fotografia de primeiro, tal qual aquela que, às vezes, foi pro segundo, ou, às vezes, a que tava de igual pra igual, às vezes, nem entra pra poder, realmente, destoada de segundo lugar. Enfim, eu sou dessa opinião também, e nem é pensando nessa cabeça, com essa opinião que você acabou de dar, que é outra visão também, que eu nem tinha pensado nela, entendeu? Que, realmente, rola essa, vamos dizer assim, picaretagem, né, cara? Usar do seu material, de forma gratuita, pra não pagar pelo profissional, pelo fotógrafo. É, porque eu acho que o que acontece é que marcas, empresas, elas se aproveitam do ego das pessoas, de querer ver a foto dela aparecer em algum lugar, né, estrelar uma campanha, alguma coisa assim, ela se aproveita dessa situação pra ela conseguir essas imagens. Então, o meu, o meu maior, o meu maior preconceito com concursos é mais nessa questão, né, de você, que é, a maioria das vezes, uma maneira fácil de empresas de conseguir um banco de imagem. E aí tem isso, assim, e aí nessa questão da avaliação, de como é que é feito esse critério, aí, aí é sempre um mistério, porque também fotografia é uma arte, né, assim, não, eu acho que são um pouco, não sei como é que seria um concurso fotográfico que é extremamente técnico na hora de analisar. Então, é, vai de quem? Vai da mesa jogadora, da banca jogadora, sei lá o que se fala agora hoje em dia, pra entender qual é o critério deles.